Olá pessoal, vou apresentar a vocês essa edição especial da trilogia Hobbit em 3D É uma edição francesa, muito especial, de uma qualidade espetacular Ela vem, a trilogia, dentro de uma caixa de madeira especial Vou mostrar a vocês Aqui a caixa Passou tudo aqui Ajeitar aqui Vou tirar aqui da caixinha Bom pessoal, essa é a edição francesa da trilogia Hobbit em 3D É uma edição caixa de madeira Olha só o acabamento dela, muito bonito Pesada Ela vem com a chave de turim O mapa, aqui dentro do vidro Vocês podem ver aí Chave O mapa Aqui é a tampa Aqui é a tampa Aqui é a tampa Aqui é a tampa Diversos personagens que aparecem Diversos personagens que aparecem Aqui é a tampa Aqui é a tampa Um acabamento muito bonito Aqui é a tampa As folhas As folhas do diário Aqui é a tampa No final Outro mapa Aqui é a tampa O acabamento desse diário é muito bonito Que todo mundo já conhece Aqui Aqui Né Poderia ter vindo até um steelbook Mas Um digibook Digipec Ainda é melhor do que muitos Muitos que a gente conhece por aí Bom pessoal Essa É a edição especial francesa Hobbit Trilogia em 3D Não é estendida Mas é sem dúvida Um item espetacular Valeu Obrigado Até a próxima